O esportivo de Bento Gonçalves, aos 30 segundos, Leandro faz o primeiro do Inter, 1 a 0. Pressão do Inter, Leandro aproveita a bobeada da defesa e marca o segundo dele no jogo, 2 a 0. Leandro tá mesmo inspirado e faz o terceiro com um toque sutil de calcanhar, 3 a 0 Inter. Segundo tempo agora, Wagner fecha a goleada, final, Inter 4, o esportivo 0. O Inter divide a liderança do grupo 1 com o Juventude, mas tem melhor saldo de gols.